Estádio Municipal Celção recebeu o grande público para a definição dos dois últimos finalistas dos campeonatos de Master e Principal. Parceiro da bola, o outro do São Raimundo, parceiro 1 a 0, golaço de Gustavo. De fora da área ele pegou na veia, no ângulo, golaço, parceiro da bola, 1 a 0. Para a alegria da galera que fez a festa no Estádio Municipal Celção, parceiro da bola faz 1 a 0. Golaço do Gustavo, que golaço, hein? Está aí a alegria dos jogadores do time do parceiro da bola. Nós temos o segundo gol, vamos ficar devendo aí o segundo gol marcado pelo Guilherme. Você confere agora o terceiro gol da goleada do parceiro da bola sobre o São Raimundo. A bola chega na linha de fundo, cruzada na área, a bola sobra para o João Lucas, ele de pé esquerdo. Golaço, colocou o gol do time do parceiro da bola, 3 a 0. Parceiro da bola, classificado para a grande final do Campeonato Principal 2022 contra a Olaria, que acontecerá no próximo dia 12 de junho, dia do aniversário da cidade. E a galera fazendo a festa, hein? Que público maravilhoso compareceu ao Estádio Municipal Celção para festejar as duas partidas. Na preliminar decisão do finalista do Campeonato de Master, Vitória e Brocotó empataram em 1 a 1 no tempo normal. Os tiros livres, o Brocotó bateu a última penalidade. O goleirão defendeu, classificado Vitória. Vitória está classificado. Vitória vai enfrentar na final o Santiago também no dia 12 de junho, no aniversário da nossa querida São João dos Patos.